Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos quase no final do dia 30 de abril, né? Véspera de feriado do dia do trabalho, então para não trabalhar amanhã nós vamos trabalhar hoje, tá? Esse foi o carro que eu fiz, tá bom? Que a gente já viu na aula passada, tá? Só que ele está sem mapeamento V nenhum, olha lá, ele está com o mapeamento V que ele trouxe. Então aí o que eu fiz? Eu peguei um outro carro e já fiz o mapeamento dele para mostrar para vocês. E eu vou mostrar uma coisa muito bacana, olha só, eu vou isolar esses dois caras aqui, essas duas rodas, E uma dessas duas rodas, nós não vamos ter o V, tá? Então olha só o que eu vou fazer com o V dela. Vou abrir o V editor aqui, né? Vou recolher. Pessoal, caso não apareça para vocês aí o V Toolkit, você vem aqui, ó, em Tools, Show V Toolkit. Aí ele vai mostrar esse toolkitzinho que ajuda bastante a nossa modelagem. Isso para quem tiver com o Maya, com o Maya, com o Maya, com o update 5, tá? Ele vai funcionar essas coisas aqui. Se tiver com o update 1, 2, eu acho que até o 3, ele não tem essa função. Está tudo aqui, ó, tá bom? Então olha só, nessa UV aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos deletar essa UV. Então olha só, eu tenho o meu carango aqui, né? Então deixa eu diminuir um pouco aqui. Uma dica bem bacana. Se eu tenho duas peças, essa está com o V e essa aqui não está com o V. Se eu tenho duas peças que têm os mesmos polígonos, ou seja, eu copiei e colei, então eu posso fazer o V numa só. Como é que eu duplico essa UV para esse cara daqui? É tudo muito simples, olha só. Seleciono a peça, seguro o shift e seleciono a outra peça. Então eu tenho origem para o destino. Então eu venho aqui, ó, em mesh, transfer attributes, abro esse atributo de transferência, desligo tudo, só deixo o V7 ligado. Por que eu vou deixar essa UV7 ligada? Porque essa UV7 é a mesma que essa, porque é uma UV padrão, tá? Então eu vou deixar ele ligado aqui tudo, desligo todo o resto e ponho o sample space em componente. Na hora que eu faço isso, close to point, deixo habilitado, e olha só, e mando aplicar. O que que ele fez? O V nesse cara aqui, e a mesma UV desse, passou para esse daqui. Então eu não preciso ter trabalho nenhum com a UV, tá bom? Então todas as instâncias, por exemplo, esse carro aqui, ó, tem o painel, o banco, o banco, ó, todo mundo com a mesma UV. Por quê? Porque ele originou da mesma peça, entendeu? Essa parede aqui, essa placa e esses bancos se originaram da mesma peça. Então não tenho que mexer muito. Os gravetos aqui são os mesmos, ó, só que esse aqui eu preciso ajustar ele aqui, né, face, seleciono essa face, escalo um pouquinho aqui, põe aqui, e faço a mesma coisa, ó. Seguro essa, seguro essa, mexe, transfera atributo, como ele já está marcado para você, é só mandar aplicar. Aí ele vai transferir o atributo da UV desse objeto para a UV desse outro objeto. Show, né? Muito legal isso. Então, esse mapeamento UV desse carro é muito, muito simples. Por exemplo, aqui, ó, o UV desse cara aqui, é ele aberto, é uma UV planar, aberta, que aí eu vou pintar do jeito que eu quiser. Ok, feito isso, o nosso objeto, ele está pronto para ir para o mood box. Então, olha só. Então, o que a gente tem que ver aqui? Windows Outliner. Eu tenho um monte de peça aqui com o nome errado. Ok? Então, vamos lá? Vamos salvar esse objeto aqui, né? Então, vamos salvar como? Salvar a cena. Eu vou pular carro Flintstones, underline, mood box. Beleza? Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Cada coisa daqui eu vou renomear. Roda, underline, dianteira, dianteira. Roda craseira. Roda, caseira, caseira. Vou pôr aqui eixo. Não é eixo, né? Vamos pôr suporte, suporte direito. Vamos pegar esse cara, essa peça aqui, esse objeto. Suporte esquerdo. Suporte esquerdo. Ok? Vamos pôr aqui, capota. Vamos pôr, deixa eu ver o que mais, capota, tal. Vamos pegar aqui. Tudo que não faz parte dele, edit, select, invert, select, inverso. Eu vou deletar. Então, eu vou ficar aqui no meu outline só com as peças, roda dianteira, suporte. Este aqui é o que? Este aqui é o que? Aste direita. Aste direita, caseira. Aste esquerda, caseira. Opa, haste Esquerda Caseira Ok? Aste Aste Esquerda Aste Direita Ok? Deixa eu ver o que mais Esses toros aqui são as cordinhas Corda 1, corda 3, corda 2 Então vamos lá Corda 1 Ctrl C Corda 2 Corda 3 Corda 4 O que mais? Tem alguma outra corda? Corda 5 Corda 6 Corda 7 Corda 8 Quem que é esses cubos aqui? Ah, banco caseiro Banco caseiro Banco dianteiro Opa, vamos renomear ele Perdão Banco dianteiro Esse Painel Painel do carro Esse Acento traseiro Acento T, né? Esse aqui Acento dianteiro E esse daqui É a nossa direção Gente, tudo sem acento Sem espaço Tá bom? Pra não dar problema pra gente Por quê? Porque a hora que eu mandar esse objeto Pro mood box Eu vou mandar ele inteiro Tá? Vou mandar ele do jeito que tá aqui Ou pro mood box Ou pro max Ou pro photoshop Sei lá pra onde Tá bom? Ele vai desse jeitinho Então vamos lá Então vamos pegar Selecionar o objeto Ou seja, selecionei tudo File Send to Mood box Como uma nova cena Tá bom? Enquanto isso Vamos dar uma pausa Então olha só, pessoal Já tá aqui no mood box Tá bom? Nós vamos colocar Um material Um preset Clarinho Nessa peça aqui Eu posso pôr até um Mais claro Um branco aqui Tá bom? Vamos deixar aqui A cor natural dele Qual é? Já nem sei mais É esse aqui Tá? A gente vai ver aqui Na lista de objetos Ó Object list Nós vamos ter a lista De todos os objetos Que a gente colocou Nome Olha lá Roda dianteira Suporte Traseira Aste Aste Tal, tal Então pra cada uma Dessas aqui Pra cada uma dessas Ele vai tá Mostrando Aqui pra gente A qual ele pertence Olha lá Corda 1 Corda 7 Corda 6 5 E assim por diante Ok? Então como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer Um de exemplo E aí os outros Eu vou colocar um Uma musiquinha de fundo Pra gente Acompanhar E Nós vamos fazendo a pintura Desse cara Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a roda dianteira Vou desligar tudo Que eu não preciso Desligar tudo Desliga Desliga Vamos lá Vamos desligar tudo aqui Desliga esses caras Tá bom? Vamos deixar só Essa roda Dianteira Aqui Nós vamos deixar só ela aqui Que nós vamos trabalhar Só com ela Ok? Então o que nós vamos fazer? No Paint Brush A gente muda pra Layers Paint Não vamos esculpir Porque ela já veio esculpida Olha lá Ela já veio esculpida do Maya É só apertar W Você vê o wireframe dela Tá? É só apertar W E nós vamos pintar Esse cara daqui Essa roda aqui Então vamos lá Vamos pôr uma cor de granito Uma cor cinzinha Aqui ó Um cinza Ok? E vamos criar a primeira camada Chamada roda dianteira Tá? Canal difuso Ok E vamos começar a pintar O canal difuso Dessa roda aqui Dá volta Pinta aqui Dá volta Pinta esse cara aqui Dá volta Pinta aqui Tá bom? E vai segurando o Alt Com o clique Com o clique do mouse O clique De confirmação do mouse E a gente vai Pintando esse cara daqui Ok? Próxima camada Que a gente vai fazer É a camada de textura Então ó A gente colocou Uma base branca Uma base cinza E vamos pôr um canal Difuso de textura Que vai por cima É igual o Photoshop Sempre por camadas Então vamos colocar Uma estampa aqui Uma estampa de quê? Pode ser dessas bolinhas E vamos colocar Um pouquinho mais escura Olha lá Então ó Posso até Colocar Uma distância maior Tá bom? Stamp Space Ó E Pintar um granitinho Nele aqui ó Pinta o granito Dele aqui ó Ok? Pinta tudo aqui Tá? Se você achar melhor Ou se quiser Trabalhar sem ser desse jeito Você pode fazer o quê? Você pode pegar Essa textura aqui Né? Você escolhe A gente vem aqui No stencil Tá bom? Escolhe uma textura De granito Tá? Que eu já Previamente já peguei aqui Porque eu sou Um cara Mais rapidinho Né? E vamos Colocar Esse pente dele aqui Ó A gente desliga Essa estampa Muda a cor aqui Pra um beijinho Clarinho Ó Pra uma cor de Um cinza E ó E pinta aqui ó Gira a peça E pinta Gira a peça E pinta E gira a peça E pinta Gira a peça E pinta Gira a peça E pinta E pinta ela aqui Tá? Ou Você marca A projeção Ó Opa Você marca A projeção Dela aqui Tá? Pode Marcar a projeção Deixa cinza Sei lá Marca a projeção Dela Marca a projeção Marca a projeção Ó Aí Ficando Marcadinho aqui Ok Aperta o Q Pra desligar Então olha lá Nossa peça Ficou aqui Esse lado aqui Eu ponho de novo E pinto aqui ó Giro Posso até diminuir Esse granito aqui E pinto ele aqui ó Isso aqui que ficou Posso até corrigir Se eu quiser Posso até Opa Posso até corrigir isso aqui Ó Bem aqui Bem aqui Bem aqui no cantinho Tá bom? Ó lá Ficou bonitinha a minha peça Ficou engraçadinha Tá bom? Ficou chique E assim eu vou fazendo Pra todas as outras peças Então eu vou Fazendo aqui Vocês vão observando Vão dando pausa Vão vendo que ferramentas Que eu usei Pra fazer essa pintura Tá bom? Até daqui a pouco pessoal Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto